Família é quem sabe amar, respeitando o diferente Tem apoio, tem amor em tudo aquilo que sente É quem você quer cuidar, é quem quer cuidar da gente Família é quem tem o dom de estar ao nosso lado Segurando nossa mão no caminho a ser trilhado Família é quem tem o dom de cuidar e ser cuidado Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrível em color e solar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Vem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Qual coisa, outra, qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Achei Vem bem você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo E eu Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso estar livre Feliz Céu, cheiro e ar na cor Que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, péver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Siglos, feito Sinos, trilho, a infância Terço, berço Do seu lar Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa, outra, qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Achei Vem bem você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive E vi sem me deixar Sentir, sem conseguir provar Sem entregar E repartir Vem acolher o que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa, outra, qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive E vi sem me deixar Sentir, sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem E traz Quem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito Pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão Qual coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte Que ardeu No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu Cheiria Na cor Que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer Que o arco-íris